Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo de longo prazo. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre dois bancos para a gente não investir. Dois bancos que eu acabo ficando fora, lembrando que isso não é recomendação de compra nem de venda, é um pouco da minha opinião, um pouco da minha estratégia em que eu compartilho aqui com vocês. Então, se esse conteúdo de longo prazo te interessa, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo do canal, deixa o like, ativa o sininho para receber todo o conteúdo em primeira mão. Então, para a gente começar, eu quero entender o cenário seguinte. Nós temos, os bancos performaram muito mal nos últimos anos, mesmo com aumento de lucratividade, mesmo com o advento da economia, olhando mais esses cases, o preço das ações sempre é verificado em relação ao potencial de crescimento. E com o advento da Sintex, os bancos ficaram para trás em relação à valorização, mesmo com aumento de lucratividade. Então, vamos para a tela que eu quero trazer mais essa comparação e explicar um pouco mais do porquê que eu não invisto nesses bancos e as minhas escolhas dentro desse setor. Então, vamos lá, pessoal. Aqui na tela, a gente tem uma comparação dos quatro principais bancos no Brasil contra o Ibovespa. Ibovespa nos últimos cinco anos. Então, a gente pode ver claramente que o IBOV tem uma relação de 70% e todo o setor andou muito próximo. Ou seja, a gente tem 4% acima de Bradesco, Banco do Brasil 3%, Santander menos 2% e Tube menos 4,6%. Então, o ponto é, claramente a gente está vendo os bancos andando junto com o Iboves. Depois, quando chegou a pandemia, todos os mercados derreteu, os bancos derreteram mais do que o Iboves e a gente não está vendo essa recuperação da pandemia. O que eu quero trazer com isso? O mercado não tem uma expectativa de crescimento tão forte em relação a essas instituições. Lembrando que o nível de lucro desses bancos cresceu demais desse período até esse. Ou seja, já está voltando a níveis pré-pandemia. E níveis pré-pandemia, os bancos operavam a níveis muito maiores do que eles estão hoje. Então, é importante a gente ter no radar o seguinte. Qual é a qualidade da operação? Porque a gente sabe que Bradesco dá lucro, Itaú dá lucro, Santander dá lucro e Banco do Brasil dá lucro. Todos eles dão lucro. E por que esses papéis estão muito atrás do índice como um todo? O que está acontecendo em relação a eles? Nós precisamos ter no radar o seguinte. O setor bancário vem sofrendo em relação às fintechs. Porém, grande parte das fintechs é focada na pessoa física. E grande parte do lucro dos bancos ainda está na pessoa jurídica. Então, os bancões, eu ainda vejo muita atratividade neles. Basicamente, conseguir trazer benefícios muito grandes em relação à pessoa jurídica. E do outro lado, vamos pensar o seguinte. Quem que tem mais poder? Os bancões ou as fintechs? Basicamente, quando as fintechs realmente começarem a incomodar os bancões, será que eles não vão adaptar a operação? Será que eles não vão baixar as tarifas? Será que eles não vão entrar e fazer as aquisições necessárias que eles têm que fazer? Será que eles não vão copiar as ideias das fintechs e colocar numa escala muito maior? Porque, basicamente, copiar a ideia eles conseguem fazer. Agora, fazer a operação é muito mais difícil. E os bancos, a gente sabe que eles têm capacidade para fazer isso, porque eles já são gigantes. Eles podem adaptar a sua operação. Então, esse é um dos cenários do porquê eu continuo investindo em bancos. Porém, esses dois bancos, mesmo com a amplificatividade, mesmo com potenciais, eu acabo não investindo. E quais são eles? O primeiro se chama Bradesco. Exatamente isso. Eu não invisto no Bradesco por alguns motivos em especial. Lembrando que quem quer investir em bancos, e voltando aqui, não faz sentido a gente investir nas quatro instituições. Basicamente, a gente está investindo na mesma coisa. Então, a gente tem que escolher uma ou duas que fazem parte em relação ao setor bancário, porque não faz sentido comprar Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil. Vamos comprar duas, no máximo. Três, basicamente. Mas, porém, eu acabo escolhendo. Eu tenho algumas escolhas, tanto em Brasil, quanto de fintech, quanto nos Estados Unidos. E eu vou passar aqui dois em que eu não invisto, em que eu não tenho posição, mesmo com a lucratividade, que eu vou passar para vocês, mas eu acabo ficando fora. Primeiro, o Bradesco é o seguinte. Vamos lá, pessoal. Eu trago aqui a lucratividade desde 2017 até o terceiro TRI 21. Então, até 2020, a gente tem o ano fechado. E eu não consegui trazer o ano fechado de 21 ainda, porque o resultado vai sair só daqui a uns dias. Quando sair o resultado do terceiro TRI, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, explicando um pouco mais o racional do banco. Mas, primeiro, o seguinte. O Bradesco, o que nós vemos? Lucro líquido de R$ 19 bilhões em 2017. R$ 21 bilhões em 2018. R$ 25 bilhões em 2019. E, em 2020, caiu para R$ 19,5 bilhões. O que eu quero dizer? Vamos pensar o seguinte. Quem lucra R$ 19,5 bilhões em um ano de reais, lucra mais ou menos R$ 5 bilhões por trimestre. Exatamente isso. R$ 5 bilhões por trimestre. É um lucro monstruoso. E, mesmo nesse ponto, o que a gente vê? A precificação das ações não cresce. O nível, por exemplo, de lucratividade desse banco, R$ 19,5 bilhões, já está na precificação das ações. E é o mesmo nível que teve muito próximo de 2017. Então, em tese, não tem que haver uma grande alteração nos preços, por exemplo. Em que a gente vê Bradesco, que está sendo cotado a R$ 18,77, aqui que a gente fala, está no mesmo nível de 2017. Ou seja, o preço das ações acompanha a lucratividade. Então, a gente tem isso muito claro no radar em relação a esses bancos. E um dos pontos que eu não invisto no Bradesco é um banco extremamente travado. Parece que é um banco público. É muito difícil de fazer operações com o Bradesco. Tanto na pessoa física, em que eu fico totalmente longe, mas eu tenho relacionamentos também na pessoa jurídica, em outras análises. E é muito fácil, muito claro de ver que é um banco difícil de fazer negócio. É um banco difícil de abrir operação. É um banco difícil de operar. Então, é algo que me surpreende até esse nível de lucratividade. Porque eu, que estou muito nesse meio, há mais de 10 anos, nunca consegui fazer negócio com o Bradesco. E a gente se amarra um pouco pelo seguinte, no fundo, o banco consegue trazer lucratividade, mas acaba sendo difícil em relação ao mercado como um todo. Não é só eu que falo isso, mas o mercado fala em relação a como é difícil fazer negócio com o Bradesco. Tanto na pessoa jurídica, que os bancões ainda detêm um monopólio muito forte. Então, para a gente estressar um pouco mais nesses pontos, o que eu quero trazer? O lucro líquido recorrente por trimestre. Lembra que eu falei de mais ou menos 5 a 6 bi por tri? É exatamente isso que a gente vê aqui. Basicamente, a gente vê em lilás, em roxa, alguma cor aqui, que eu não sei qual é que é. A gente vê a participação nas atividades financeiras. Então, as atividades financeiras aqui correspondem a grande parte da lucratividade do banco. Porém, a gente tem também a operação de seguros. Como a operação de seguros é lucrativa? Como ela consegue trazer 22% do resultado da operação foi de seguros? Então, como num cenário como um todo, em que a gente olha aqui essas operações, como a gente precisa ter no radar o seguinte, banco não é só financeira. Banco não é só empréstimo. Banco é também toda a gestão de seguros. E a gente vê claramente isso em Itaú, Bradesco e Santander, que tem as suas parceiras de seguros para investir. Então, esse é um dos racionais do porquê eu não invisto em Bradesco. Lembrando que é uma ótima companhia, tem lucratividade vários e vários anos. Porém, eu acabo ficando fora dessa operação por achar ela muito travada, difícil e que não está com aumento de lucratividade. Lembrando que tem muito investidor que gosta de Bradesco e está tudo bem. Eu estou aqui para passar um pouco das opiniões e para a gente entender. Eu quero saber também a sua opinião. Você investe em Bradesco? Se sim, me deixe aqui nos comentários e vamos falar um pouco mais sobre essa estrutura. Pessoal, o feedback de vocês é muito importante aqui para o canal. Se esse conteúdo está te ajudando, já aproveita, te inscreve aqui embaixo, deixa o like e ativa o sininho para receber todo o conteúdo em primeira mão toda semana. Da mesma forma, se você já é um roder nato, o teu like aqui é extremamente importante e também considerar seja membro aqui que eu abri para receber mais conteúdos direcionados em relação aos benefícios exclusivos aqui do canal. Lembra que eu falei de dois bancos para não investir? Aqui eu vou trazer o segundo que se chama Santander. Exatamente, ele mesmo aqui eu acabo não investindo nesse banco por alguns motivos importantes. Primeiro é o seguinte, a gente vê o free float do banco está em 9,9%. O que eu quero dizer é isso? A cada 100 ações que o banco tem, apenas 9,9% está em mercado, em free float, negociação em mercado. E dentro desse free float, a gente tem 32% aqui no Brasil, 28% vinculado ao investidor estrangeiro e o banco também tem listagem lá em Nova York, na Nise, 40%. Esse é um dos motivos que eu acabo ficando fora e eu acabo gostando mais de outros players e esse é um dos motivos que eu não invisto em Santander. Então, da mesma forma, eu trago uma comparação do lucro de 2018 a 2021. Olha esse ponto. O banco lucrou 12 bi em 2018, 14,1 em 2019, 13,4 em 2020 e 15 bi em 2021. É um aumento de lucratividade? É um aumento. O banco está lucrando 2 bi a mais se comparado a 2018. Porém, a gente não está vendo um grande aumento nesse nível e isso já vem precificado nas ações. E quando a gente investe em ações, a gente sempre está fazendo gestão de incertezas. O investimento como um todo é gestão de incertezas. E as ações levam em consideração o potencial de crescimento delas. Então, eu não vejo um grande potencial em Bradesco nem em Santander. Do outro lado, eu gosto muito de alguns outros players. Itaú, eu tenho na minha carteira de Brasil, assim como eu invisto bastante em XP e BTG, são um dos cases que eu estou aportando bastante nos últimos tempos. Por quê? BTG tem rentabilidade de fintech e tamanho de bancão. Rentabilidade de fintech e tamanho de bancão. Esse é um ponto extremamente importante da gente ter no radar, assim como a XP está cada vez mais abocanhando o mercado de outra maneira e consegue ter níveis de rentabilidade extremamente atraentes. Ou seja, eu busco rentabilidade atraente e potencial de crescimento. Bradesco e Santander têm rentabilidade? Com certeza. Mas eu não estou vendo grande potencial de crescimento na estrutura da operação. Pode crescer? Com certeza. O setor como um todo pode crescer? Com certeza. Mas a gente vai estar bem posicionado no setor financeiro, que é um setor que lucra muito. 99% de quem está inserido na B3 lucra em relação a esses pontos. E principalmente lá fora, os bancões também estão lucrando demais. Então, não é algo que eu me assusto em relação ao nível de colatividade, porém a gente pode escolher os melhores ativos dentro do setor. E é exatamente isso que eu faço. Se esse conteúdo te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Te espero no próximo vídeo.